E no vídeo de hoje eu vou te ensinar o que é magia de glamour. Olá bruxarada, tudo bem com vocês? Espero que sim, com muita saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, sou sacerdotisa e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal de magia e de bruxaria. Você sabe o que é a magia de glamour? Pois bem, é uma magia manipulativa que você vai manifestar a imagem que você quer passar para as pessoas. Então você usa a magia de glamour para poder de atração, poder de conquista, para conquistar talvez um emprego ideal, para sair naquele encontro, naquela paquera, para você que tem autoestima mais embaixo. Então você utiliza a magia de glamour para levantar a autoestima, enfim, para uma infinidade de coisas. A magia de glamour é uma magia temporária, ela não tem um tempo certo para durar. A gente só não pode esquecer que nós temos que ter a nossa autoestima sempre positiva. Mesmo que ela esteja um pouco embaixo, então a gente utiliza o poder de glamour, a magia de glamour para dar uma elevada. Mas não podemos utilizar a magia de glamour sempre. A gente tem que confiar no nosso potencial. A gente tem que ter a nossa autoestima e usar aí a magia de glamour como um paliativo, digamos assim, quando a gente quer ir em um evento ou quando a gente quer fazer uma entrevista de trabalho para que a gente seja notada, diferente, porque você vai ouvir muito das pessoas assim, nossa, como você está diferente, não mudou cabelo, não mudou nada, mas a pessoa vai notar alguma coisa de diferente em você. E é o feitiço de glamour que causa esse impacto. Então você pode fazer esporadicamente, lembrando que nós temos que ter a autoestima, o amor próprio, olhar no espelho e saber que a gente tem potencial e capacidade para conquistar tudo aquilo que a gente quer. E é claro que de vez em quando, usar o feitiço de glamour não faz mal para ninguém para dar aquela elevada na autoestima. Mas a gente precisa se amar em primeiro lugar. Então é importante saber isso antes de utilizar o feitiço de glamour. Somente o feitiço de glamour. Lembre-se de usar esporadicamente. Eu vou ensinar vocês a fazer esse feitiço de glamour. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que para fazer um feitiço de glamour, nós precisamos visualizar. A visualização é muito importante nesse feitiço de glamour, ou ele não dá certo. Então para você que já tem aí uma experiência com meditações, meditações guiadas, Aliás, pessoal, tem um vídeo aqui que eu falo sobre meditações, sobre como fazer as meditações, as respirações, as técnicas, para que você possa visualizar. Sem a visualização, a concentração, a magia de glamour não funciona. A gente precisa visualizar fortemente aquela imagem que a gente quer passar para as outras pessoas. E aí sim, você vai notar o feitiço de glamour aí, dando maior resultado. É como a gente ativar o arquétipo do glamour. Basicamente é isso. Porque você ativa, você manifesta aquilo que você quer. Essa energia para você. Onde as pessoas começam a notar a diferença na sua aparência, no seu jeito. Então eu vou ensinar para vocês um ritual simples para se fazer com o feitiço de glamour. Lembrando que a visualização é muito importante para o feitiço funcionar. Então vamos lá. O ritual de glamour. Você vai precisar de um espelho, vai precisar de um perfume, e vai precisar também de uma vela vermelha. O que você vai fazer? Você vai passar as suas mãos pelo seu rosto e por todo o seu corpo. Acenda essa vela, deixe refletida no espelho, se olhe no espelho, frente a frente. E o que vai funcionar nesse feitiço é a visualização forte. Ao se olhar no espelho, mentalize tudo aquilo que você quer passar para as outras pessoas. O poder de sedução, o poder de conquista, a atração, a autoconfiança. Pense no tempo que você quer que isso dure. Pode ser um dia ou mais. Use esse perfume para isso. Você vai utilizar consagrando a uma deusa ou alguma entidade que você tenha devoção e vai pedir a energia dela para esse feitiço se concretizar. Tenha um espelho somente para isso. Você pode também utilizar um batom, alguma bijuteria para fazer a magia de glamour. Sempre faça quando achar necessário. Pois bem, gente, a magia é super simples, né? Na maioria dos feitiços, a maioria dos feitiços de glamour é dessa forma. A vela vermelha, ela vai representar esse poder, essa vitalidade, esse poder de conquista, poder de sexualidade, de sensualidade, de atração. Então você vai utilizar esse espelho somente para isso. Esse espelho você pode consagrar a alguma deidade para pegar as energias e as influências também dessa deidade. Ou você somente consagra esse espelho para fins mágicos de feitiços de glamour. Então, utilizando esse espelho, você vai pegar um perfume seu, tá? Você vai consagrar alguma deidade. Eu acho que potencializa demais quando a gente usa a magia de glamour oferecendo algo para alguma deidade. Eu acho bem bacana trabalhar aí com o Perséfone, com o Afrodite, até com a deusa Lirith, que é uma deusa também que trabalha muito esse lado de poder de conquista e de sexualidade. Ou, se você quiser somente trabalhar a magia sem usar a energia de nenhuma deidade, não tem problema nenhum. Então você vai fazer o quê? Primeira coisa, você vai se olhar nesse espelho. Você vai visualizar tudo aquilo que você quer que mude em você para as outras pessoas. Então você vai ficar com o seu perfume nas mãos. Porque esse perfume vai potencializar essa magia. Então você vai utilizar todos os dias, passando nos pulsos, atrás das orelhas, para aumentar o seu poder de conquista daquilo que você fez no seu feitiço. Você vai acender essa vela que vai representar tudo isso que você está pedindo, tudo isso que você quer mudar. Então você olha para o espelho, se veja, refletindo ali a sua imagem no espelho, feche os olhos e comece as mudanças que você quer. Aí é que vem a manifestação de energia, a hora de visualizar. Você vai passar as duas mãos pelo seu rosto, pela sua cabeça, e você vai passando por todo o seu corpo, visualizando fortemente a mudança que você quer. Aquilo que você quer modificar. Então mentalize fortemente, por isso eu falei o poder da visualização nesse feitiço, é o que vai fazer acontecer. Então você vai passar as mãos por todo o seu corpo, visualizando aquilo que você quer. Você pode deixar também ali próximo à sua vela um batom, uma bijuteria, então uma pulseira, um anel, algo que também represente para você a magia do glamour, que vai trazer aí o glamour, aquilo que você pediu no seu feitiço. Então você pode utilizar, potencializando aí a sua magia. Mas eu aconselho fortemente a usar o perfume. Então se você fizer para alguma divindade, você vai passando a mão pelo seu rosto, pelo seu corpo, visualizando a sua mudança e pedindo, manifestando a energia dessa deidade para te ajudar nesse processo de visualização e de mudança. Dá muito certo, gente. Não tem um tempo, como eu falei, isso pode durar uma semana, três dias, dois, você pode aí mentalizar também o tempo que você quer que esse feitiço, que essa energia dure em você. E é muito interessante trabalhar o feitiço de glamour. Ele dá muito certo. Então tentem fazer, guarde esse espelho somente para esse fim. Você pode aí passar também óleo no seu espelho de rosas vermelhas, de mil flores, algum óleo de baunilha, que represente aí esse lado doce, da sensualidade, do amor, afrodisíaco. Você passa esse óleo nesse espelho e só utiliza para esse tipo de feitiço, que é a magia de glamour. Utilize esse perfume sempre que você quiser. O batom também vai potencializar. Ou a bijuteria, o anel que você queira usar, que está ali já com a energia daquilo que você visualizou. E dá muito certo. Espero que vocês tenham gostado. Utilizem a magia de glamour sempre que vocês acharem necessário. Mas lembre-se do seu poder interior, do seu poder de conquista natural. A gente tem que se amar, a gente tem que elevar a nossa autoestima. Mas faça um feitiço para te ajudar, para que você consiga aí elevar, trabalhar esse poder de confiança, se você tem a autoestima baixa. Lembre-se que você é muito mais forte, muito mais do que você imagina. Mas esse feitiço é muito bacana para se usar aí esporadicamente. Espero que vocês tenham gostado. Ative o sininho para receber todas as notificações. Mas não esqueçam de deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E segue a Bruxa aqui, lá no meu Instagram. Velha Arte da Bruxaria. E tem sempre conteúdos muito bacanas. Estamos com sorteio lá. Quer participar? Leia as regrinhas e participe agora. Um grande beijo a todos. E até o próximo vídeo. Leia as regrinhas. Leia as regrinhas. Leia as regras. Leia as regrinhas. Leia da Bruxaria. Leia as regras. Obrigado.